O Papa Francisco detalha o tema pastores e fiéis leigos chamados a caminhar juntos em mensagem durante o Congresso Internacional no Vaticano. A boa notícia no JCTV com Luiz Antônio Monteiro. Paz e bem. O Papa Francisco encerra o Congresso Internacional do Dicastério para os Leigos, Família e Vida na Sala Nova do Sínodo, neste sábado, dia 18 de fevereiro, no Vaticano. O encontro reúne 210 pessoas, incluindo 67 bispos, 36 padres e 107 leigos fiéis. O Vaticano reflete a corresponsabilidade dos leigos na missão da Igreja, focando a temática pastores e fiéis leigos chamados a caminhar juntos. Cardeais, presidentes e líderes das comissões episcopais para os leigos. De 74 conferências de bispos estão presentes nesse encontro. Dicastério para os leigos, a Família e a Vida foi instituído pelo Santo Padre, o Papa Francisco, em 15 de agosto de 2016. O atal ao prefeito é o Cardeal Kevin Farrell. O secretário é o brasileiro Clayson de Paula Souza, mineiro, nascido em 14 de maio de 84. O objetivo do Congresso é sensibilizar tanto os pastores como os leigos sobre o sentido da responsabilidade que nasce do batismo e que nos une a todos. O bispo referencial da CNBB é Dom Ricardo Roupa. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem. Música 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 Música